Muito boa noite, estimados telespectadores da Alta Definição Poética. Esta é mais uma Alta Definição que nós gravamos, previamente gravado no dia da Independência da Guiné-Bissau, dia 24 de setembro. A todos os meus seguidores, o meu convidado de hoje é uma colega da mitologia Traços no Tempo, uma especialista na área da literatura, é formada, é mestre em letras. Estou a falar da Filomena Moreira. Mas uma curiosidade para todos, ainda hoje estive a partilhar com a minha esposa, a Filomena nasceu no mesmo dia e no mesmo mês comigo. Quatro de elas. É engraçado, não é? Filomena, muito boa noite e seja bem-vinda à Alta Definição Poética. Como é que estás? Boa noite, Emílio. Boa noite aos caros telespectadores. Eu não sabia que tínhamos a mesma data. Então, fico mais contente ainda de celebrar essa data com grandes homens, grandes pessoas, pessoas de bom coração. Então, agradeço imenso essa oportunidade de estar hoje nesse programa. Eu é que agradeço a tua amabilidade e teu esforço para estar aqui, apesar de ambição estar em festa, não só festas familiares, como estivemos a falar há pouco, mas também é dia da independência e é o longe da pátria que nos viu nascer. Mas tu estás lá, estás na Guiné, a viver toda essa asatma da celebração do 24 de setembro, mais um ano. Entretanto, o programa vai sair no domingo, mas estamos a gravar no dia 24 de setembro, por isso podemos falar da independência, falar da literatura, não só de hoje, no passado, no presente, e também, quiçá, projeção para o futuro. Mas, Filomena, antes de mais, como se não te conhecesse e como se as telespectadoras não te conhecessem, imaginemos que estejamos a ser visto por uma pessoa que nunca ouviu falar de ti. Quem é a Filomena Coreia? A Filomena Coreia é uma guineense, uma campunha de diúdo de Bissau, é uma pessoa humilde, simples, que gosta de aprender. Nasci em Bissau há 38 anos, 4 de agosto de 1982. Cresci em Bissau, estudei em Bissau, fiz a licenciatura em Bissau, depois disto fui para Lisboa a fazer mestrado, depois do mestrado voltei a Bissau em 2014, e desde então trabalho como docente universitário, também desempenho funções de coordenadora dos serviços acadêmicos na Universidade América Cabral. Sou casada, sou mãe de dois meninos, e sou uma pessoa que ama o que faz, que gosta das pessoas, que respeita as pessoas, que não se conforma com a injustiça, que almeja o bem, e principalmente que o bem não seja só para mim, na minha perspectiva, mas que seja um bem partilhado por todos, um bem que consegue chegar às pessoas, mesmo nos lugares mais distantes, que não tenham acesso aos conhecimentos, a tudo que nós temos, nós pessoas das grandes cidades, mas que seja um bem que olha também para eles, que a eles toca, e que pensa no seu bem-estar. Isto é sumidamente uma pessoa que preza a justiça social. Uau, que apresentação. Isto é mesmo de pessoas na área da docência. Uma apresentação, se tivesse preparada, não sei se seria tão bom e tão fluida como foi. Muito obrigado, e penso que não só o Emílio, como todos os telespectadores da alta definição, conseguem saber, a partir deste momento, muito mais sobre a Filomena, minha confinada nesta alta definição poética. Entretanto, Filomena, eu gostaria, desde já, de começar, porque nós sabemos que a literatura da Guiné-Bissau é rica. Eu sei, e eu sei que tu sabes, mas temos muita dificuldade de transformação ao falar da nossa literatura, além de um todo. Essa dificuldade prende-se com o facto de que os nossos livros publicados em Bissau não têm sido enviados, ou seja, distribuídos fora da Guiné-Bissau com uma estruturada cadeia de distribuição do livro. A literatura da Guiné-Bissau, se não for em Bissau, ou pontualmente nas apresentações dos livros, ou, 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 que tenha tido a apresentação fora da Guiné, propriamente dita, a circulação de livros de autores é escassa, se assim podemos dizer. Na tua opinião como profissional no setor de ensino, o que acha que falta fazer para que haja essa fluidez, principalmente nos países da língua portuguesa, para que possamos ter livros de autores em uma circulação mais natural possível? O que acha que deve ser feito para que possamos ter livros de autores de violência, por exemplo, em Portugal, no Brasil, em Gola, Cabo Verde, com alguma facilidade? Há trabalhos que têm de ser feitos e que falta fazer, ou que é preciso fazer? Muita coisa tem de ser feita, mas, não vou poder falar de tudo, mas vou elencar basicamente três coisas. A primeira delas é a estabilidade. O homem guinense é um homem que vive sempre em sobressaltos e a literatura, como nós sabemos, é arte. É algo que tem que fluir de uma tranquilidade, de uma paz. Não quero dizer que a literatura só se faz em tempos de paz, mas as pessoas podem conceber em tempos de turbulência, mas não há impulso para poderem materializar esses escritos, torná-los em livro, divulgá-los, porque nós sabemos que para produzir uma obra é necessário várias coisas. Daí é que eu vou partir para a segunda questão. A segunda questão, o segundo fator relevante que faz com que não haja produção literária e sua divulgação além fronteiras é a falta de consciência do próprio Estado da Guiné-Bissau em investir naquilo que é ciência, naquilo que é cultura. O Estado da Guiné-Bissau ainda não conta com a literatura, não conta com a arte como um elemento fundamental na formação do ser humano. Falamos de desenvolvimento, falamos de cultura, ouve-se falar de tudo isso na Guiné-Bissau, mas para muitos a cultura é o folclore, é aquilo que, por exemplo, vimos hoje nas celebrações da independência, do dia da independência, que podia ser com tudo isso que se passou, que é muito bonito, mas ainda com algo mais, com celebrações, com obras publicadas, celebrações com histórias contadas, escritas em textos, em versos, em poemas, em romances, em crônicas e várias outras formas de publicação literária. Mas na Guiné-Bissau, as pessoas falam do investimento na cultura, mas é um investimento para fazer o quê? Para realizar coisas efêmeras, coisas passageiras, coisas que, pronto, acontecem hoje, as pessoas se manifestam hoje e amanhã já se esquecem. Esquecemos que quando falamos da arte, quando falamos da cultura, nós temos que pensar na outra faceta da cultura, porque temos que progredir. Esta cultura folclórica que nós andamos a representar ao longo dos anos da existência da Guiné-Bissau, ela precisa ser escrita, precisa ser imortalizada, precisa ser divulgada. Divulgar a cultura da Guiné-Bissau não é só fazer um grupo, deslocar para a Europa, para fazer apresentações, mas também enviar livros, enviar obras, enviar aquilo que o escritor tem de melhor para oferecer. Isto sim é imortalizar a cultura. Outra coisa é que falta o despertar da consciência. Nas nossas escolas, o que é que se estuda da literatura da Guiné-Bissau? Zero. Eu estudei na Guiné-Bissau, estudei literatura, mas estudei literatura europeia, estudei camões, estudei outras hipopéias, os cantos e pronto. E tudo o que vem de fora. Muitas das vezes lê-se poema e fica entediado, porque não fala nada, não diz nada da sua realidade. Agora, nós precisamos estudar o que é nosso, precisamos despertar a consciência do estudante guinense, para que o aluno saiba que a literatura é aquilo que eu vivo. Eu mesma sou parte da literatura e posso produzir literatura. E há N formas de produção literária. Não é só escrever um conto. Eu já disse isso uma vez numa entrevista, quando me convidaram para participar de um programa na televisão. Logo depois de eu voltar do mestrado, disseram-me Filomena, caixa da literatura da Guiné-Bissau, que se estuda na escola. Eu digo, a literatura da Guiné-Bissau não se estuda na escola. Respondei isso. Não se estuda na escola. Fala-se de alguns poetas da independência, depois da independência. Mas a literatura não é só poema. Muitos alunos não gostam de poemas, mas gostam de contos. Muitos alunos não gostam de contos, mas gostam de romances. Temos que mostrar os vários gêneros, os vários modos literários que existem. Fazer-los estudar, desafiá-los a escrever, fazer com que os alunos participem, eles próprios, através de concursos, através de várias outras manifestações que possam ajudar a despertar a consciência literária que adormece no homem guiniense. Para mim, são as três entraves que fazem com que a obra literária da Guiné-Bissau não é produzida, muito menos divulgada no mundo fora. Uau, Filomena. Muito bom. Muito bom. Que explanação. Entretanto, numa das emissões de alta definição poética, como convidado, um dos grandes poetas guiniense conhecidos como Checa, que também falou dessa necessidade de referir-se também, da introdução de autores guiniense no sistema de ensino nacional. E Adelante Filar referiu isso a uma das entrevistas também. E a uma das conversas que podemos conversarmos nisso, enquanto membros da Associação de Extensão de Guiniense, de que há a imperiosa necessidade dos estudantes guiniense entrarem na escola, estudarem autores guiniense até saírem da escola. Mas, a nível nacional, existe alguma estratégia para que isso aconteça, para que os autores guiniense possam ser reunidos na escola? Algum plano de atora, alguma reforma ser feita para que isso aconteça? Que eu saiba não. Que eu saiba não, de momento. Eu, enquanto investigadora associada do INEP, na altura que o professor doutor Leopoldo era diretor, sempre que tenho oportunidade, reitero a necessidade de o INEP intervir nesse sentido, embora sabendo que não é autoridade para o efeito, mas, sendo um centro de estudos e pesquisas a maior e a única que existe na Guiné-Bissau pública, poderia lançar o desafio de escrever, pelo menos, a história da Guiné-Bissau. É o que eu sempre andava a falar com ele, mas eu sei que não há condições para isso, porque também eles não têm verbas para fazer o trabalho que desejavam fazer. Mas, outras autoridades há que devem intervir nesse sentido, mas, de momento, não sei se se está a fazer alguma coisa para introduzir autores guineenses no currículo, nos programas curriculares que vão ser ensinados na língua portuguesa. Bem, posso dizer que, da nossa parte, enquanto Universidade Amílica Cabral, aproveitando a minha estadia nos serviços acadêmicos, sempre incentivamos a coordenação dos cursos a fazer isto, principalmente no curso de letras que nós temos, nós incentivamos os professores e ainda procuramos e sugerimos algumas obras e alguns escritores. Graças a Deus, eu também sou professora ali e os meus alunos, todos eles já conhecem autores guineenses. Conhecem e ficam surpreendidos quando lêem obras. Dizem, mas isto existe e nós ainda nunca tínhamos ouvido falar. Mas onde é que vive esse escritor? Eu digo, o escritor está aqui, vive cá e mora perto da universidade. Falo assim de alguns escritores, por exemplo, a Odete Cimedo, que elas conhecem, conhecem como ministra, mas não a conhecem como escritora. Incrível. Muitos jovens não conheciam a Bulaicila como escritor e muitos outros, Tony Checa e vários outros. E muitos não conseguiam conceber que José Carlos Schwartz também é um escritor, é um poeta. E eu os pergunto, mas vocês, quando escutam a música do José Carlos Schwartz, vocês conseguem decifrar tudo assim, de uma hora para a outra? Não, às vezes não pensamos que são coisas daqueles tempos. Não, eu desafio-lhes a pegar na música, escutá-la, escrever os versos da música e tentar interpretá-la. Aí chegamos à conclusão que estamos perante uma obra literária. E eu creio que com isso muitos já se sentem desafiados a ler autores e cunhenses. Muito bem. Eu estou a adorar a nossa conversa. E só para dizer, Felomena, antes do final do programa, estamos há mais ou menos oito minutos, antes do final do programa eu vou, não sei, não quero dizer aqui e agora, mas sim, no final do programa eu tenho a declamar dois poemas do Alcumia. Um do primeiro volume de Traços no Tempo e um outro do segundo volume de Traços no Tempo ou do Partido de Faço também. Olha que eu já não tenho esses livros comigo. Por este ambição eu já ouvi dizer, quando publiquei o Tiniane e o Vagabundo Apaixonado, um colega Ani Gindami foi um dos maiores promotores deste livro quando estava ainda nos Estados Unidos, assim, Rádio Bantabar. Ele fez praticamente rádio novela deste livro. Entretanto, quando foi a visão de tanto que falou do livro, muitas pessoas, porque o livro que tinha enviado para guiçar o esgotou. Sim, sim. Eu lembro que a reitoria da UAC, da Universidade da UAC Cabral, fez-me proposta de enviar livros porque sugeriram que seja utilizado também como objeto do estudo. E o Anísio de me ter emprestado o livro a várias pessoas, chegou um momento que... Esgotou? já não tinha mais. É o que acontece. Não sabia quem ficou com o livro da última vez. Quem pegou emprestado, porque a pessoa não se volta. E ele ficou a tentar fazer sondagem, chamava a pessoa e dizia-lhe, dá-me um livro que me emprestei. Eu, não, já tinha devolvido. É, é mesmo. assim que poderes. Se ainda no Centro Cultural Português, acredito que possas conseguir exemplares do Traços no Tempo, tinha deixado lá depois da apresentação que tivemos em Março de 2016. Sim, sim. Agora ainda não processa. É mesmo. É verdade. Tente entrar em contato com a Choss Press, ele pode te arranjar exemplar mesmo para ter na escola e para ti também. Entretanto, continuando a nossa conversa, eu gostaria agora de perguntar-te pessoalmente, já falamos de uma forma geral da estratégia, do ideais, de divulgação dos trabalhos de autores vinenses que enviam além fronteira. Agora, gostaria de virar mesmo para a tua própria lágrima. Porquê que a Filomena decidiu amar a letra, amar escrever e escrever da maneira como tu escreves. Eu tenho a certeza que as pessoas que nunca tinham ouvido falar ou nunca tinham reparado na tua escrita, nunca tiveram a sorte de ler um trabalho teu, vão adorar ouvir a reclamação do poema no final deste programa. mas pronto, eu gostaria que a Filomena me dissesse ou partilhasse com telespectadores. A razão, como é que surgiu esse sonho, esta paixão pela escrita? Acho que isto surgiu de uma forma espontânea, uma forma natural eu gostar da escrita. E também não digo que só de uma forma espontânea por acaso, porque em minha casa eu sempre vivi rodeado de livros, não muitos, mas sempre vi meus irmãos a lerem, a comentar sobre aquilo que liam e estava sempre sempre agarados à escrita, à leitura, aos estudos. Ninguém escrevia a obra literária na minha família, digo família assim direta, mas todos eles eram estudantes, pessoas que mexiam muito com a literatura. Então, eu aí comecei a ler muito cedo e curiosa, andava a roubar os livros dos meus irmãos, ia a ler, a espreitar as coisas que ali estavam e até descobria as notas e pronto, como era mais nova, eu ia lá a comentar coisas. E, de repente, eu não sei, porque eu era uma pessoa em criança muito introspectiva, eu questionava muito e havia muita coisa que eu não podia dizer, não podia falar, comentava muita coisa com a minha mãe, às vezes dizia, não, isso não é conversa de criança, não, mas estas coisas não se dizem. E por que que não se dizem? Nunca me conformei, comecei a escrever, as coisas que diziam que eu não podia dizer, eu perguntava, eu questionava, por que é que nós somos assim, por que é que estávamos a viver assim, por que é que não podíamos ser como as outras, por que é que... Pronto, eu andava a escrever muita coisa e eu creio que se for ler os meus cadernos, vão ter muita surpresa. Então, é basicamente os meus questionamentos, a forma de ser que eu era, que muitas das vezes não era bem aceito para uma criança estar a falar certas coisas. Então, criava personagens, porque também nos contavam muitas histórias naquela altura, contavam-nos muitas histórias. Tínhamos um avô dos nossos primos, que também para nós era a avó naquela altura, porque fazia o papel do avó para nós, contavam-nos histórias e eu, quando nos contavam histórias, eu, a partir dessas histórias, criava a minha própria história, inventava a história e não utilizava os mesmos personagens. Então, eu comecei não a escrever poema, mas sim contos e os meus cadernos acabavam cedo por causa disso e a minha mãe valiava, porque eu não usava todas as páginas para fazer o TPC, mas sim para escrever outras coisas que ela não sabia lá o que era. Então, foi assim que começou a minha paixão pela escrita. Desabafos, questionamentos, curiosidades de saber da vida e muitas incompreensões que eu tinha, eu passava para a escrita. Muitíssimo bem, falando da vida, até tens um poema com esse mesmo título, vida nova, aparência, caravelas, ver os ímães, algo do género. Filomena, para quando uma obra é tua? Não posso precisar a data, mas eu já estou a sentir-me desafiada a isto. Já acho que devo parar com muitas correrias. Ideias tenho muitas, muitas, e há dias em que podia passar o dia a escrever, porque eu não planejo isto de amanhã eu vou escrever. Mas de repente, há algo em mim que começa a apelar pela escrita. Muitas ideias, era só parar e pegar numa caneta que aí saía muita coisa. E muitas das vezes acontece no trabalho, acontece depois de ler uma notícia, acontece depois de uma conversa. Às vezes o tempo não permite explorar naquele momento aquilo que podia ser um grande texto, um poema, um conto que poderia servir. mas agora eu já estou a ter consciência de que tenho que parar para juntar tudo, para arranjar tempo e poder publicar. Penso que em breve vou poder fazer isso. Muito isso bem, nós estaremos cá, estaremos por cá à espera para que possamos também, não só de iniciar, como ajudar na divulgação e promover, porque eu conheço a tua pena, conheço a tua labra e sei que tu tens muito, mas muita boa ideia. Obrigada, obrigada. Eu considero, para mim, a labra de milho é que é o melhor. Deixa-me dizer, na sua orcação, que eu li ainda ontem, eu gostei muito, gostei muito. Obrigado. Eu queria até recitar aquele poema aqui, só que infelizmente a correria de hoje não deu para poder baixar. Obrigado, Helena. Entretanto, nós temos tido na nossa caminhada sempre um espelho onde consigamos ver e rever. Na escrita, quem é para ti na imagem marcante, a referência literária que te inspira ou que te inspirou ou que gostarias no dia de rever ou ter uma labra igual alguma referência. Normalmente, todos nós temos um ídolo ou uma pessoa de que gostamos de estilo. Não estou a referir apenas ao autor imenso, mas, sim, quem são? No passado, no presente, uma referência para ti. Bem, eu, para mim, bem, as pessoas podem até conotar com outras coisas, mas não é a questão do gênero, nem é a questão do feminismo, nem nada. Eu acho que a pessoa que me marca bastante na literatura guiênse é a Odete Simedo, a professora doutora Odete Simedo, isto porque posso dizer que quando eu comecei a conhecer a literatura propriamente dita, tirando aqueles pequenos e certos do liceu, que não dava muita coisa, quando eu comecei a conhecer as obras, quem me apresentou as obras de autores guiênenses e europeus, quem me mostrou a literatura como sendo algo sério, profundo, que não é simplesmente romântico ou para usar quando nós queremos falar de paixão, de amor, é ela que foi minha professora. Então, eu conheci a literatura séria com ela, por isso, mesmo, ela é uma das pessoas que eu tenho como referência. Outra pessoa é o engenheiro Abulay Silah. O engenheiro Abulay Silah mostrou-me a literatura de quem eu mais gosto, a literatura interventiva, a literatura que fala da realidade, a literatura que não só mostra a beleza literária, mas que mostra o contexto, mostra a realidade histórica, social e cultural em que as pessoas vivem. Quando eu leio Abulay Silah, eu vejo a minha guiné, estando onde estiver, a minha mente visiona a guiné-visão. Eu consigo ver a avenida, principal, os becos da mamá Sabel, a chapa de missão onde se encontra a Diba Mané, a polícia de trânsito. Eu vejo a guiné-visão. Eu simplesmente amo a literatura que Abulay Silah escreve. E para sair dentro da guiné-visão, eu também tenho como referência o Miyakoto. Eu gosto muito do Miyakoto. Gosto daquilo que ele escreve. E consigo ver que a literatura escrita por Miyakoto ultrapassa os meandros de Moçambique. Assim como a literatura escrita por Abulay Silah. Ultrapassa as fronteiras da guiné-visão, atinge outros patamares que consegue tocar milhões de homens do mundo inteiro. Uau! Muito bem! Eu estava a tentar ver-me. Eu tenho obras aqui. Estavas a falar da Tia Odete. Eu chamo-me Tia Odete porque é a minha tia-avó. Aqui a minha luz é tão forte que não te diz como tem isso. É genial. Não estou a ver bem. Entre o Ser e o Amar. Entre o Ser e o Amar, sim. Sim, conheço bem essa obra. Genia? Conheço. E a outra é Genia. Eu conheço, sim. Do Adulay Silah? Sim. Mistida. E tenho aqui orações de Mâncata. Tenho três, dois tiros, uma gargareada. Quase tenho. e eu faço questão de ter. Esta é uma árvore onde faço a exposição. Praticamente são obras de Mâncata. Quase. Só dá falta a minha, né? Ah, a tua. Ok. Também. Entretanto, Filomena, depois acabamos de ver os livros não só da Adulay Silah, da Tia Odete e muitos livros de que falamos. Agora, eu vou, estamos já a caminhar passos largos pelo final. Antes de despedir-me, vou deixar o meu microfone à tua disposição para dizer o que lhe vai na alma. Diz um poema, diz mensagem à população, aos nossos telespectadores, à população guinense, porque estamos, sim, a gravar no dia da independência da Guiné-Bissau, não é? Filomena, antes de mais, como disse anteriormente, eu vou, no final, declamar dois poemas teus e farei e sobrás no dia da emissão do programa. e também quero reiterar o meu agradecimento por teres aceito o meu convite para estar aqui no programa e para que possamos tornar e levar a imagem da nossa literatura a quem e além da fronteira. Alta definição, agradece-se e deixo o meu microfone à tua disposição. Eu é que agradeço, caro Emílio, agradeço a sua amabilidade e a sua simpatia que sempre nos contagiou, a mim, particularmente, para mim, é um humano, é um irmão e eu gosto de conversar contigo, eu digo já contigo, com a vontade, gosto de ler aquilo que o Emílio escreve, pronto, mas para a população da Emissão, eu digo este poema do Edson Freire. Guiné, minha querência, minha paixão mora fundo de Bucursum, minha intocável, minha risa de polão, na mil bondades, na mil maranhas, minha amor catapara a Kirsina, minha pano de dez bandas, o tatájão de confentão, eu me esticiparão com o bo, malim lhe seguindo o som, minha paixão com tudo com o cor e garante, barça minha querida, quando eu me sinto muito bem, eu me sinto muito em mim. Ai, minha Guiné, minha pindiguiti, minha corubal, minha forombal, ai, minha friquilha, minha chora, muito belezinha, de água doce. a todos os telespectadores, a toda a população da Guiné, a todos os guinenses, dentro de Bissau, das regiões e do mundo fora, eu dedico este poem. Muito obrigado. Agradecemos nós pela boa leitura, parabéns ao Edson, também, que um dia hei de trazer aqui no programa, escrevemos junto num jumbai literário há dois meses, algoero, exatamente. Flamena, mais uma vez, muito obrigado pela partilha deste lindo poema que eu não conhecia, ainda não tive, não tenho tido sorte de cruzar, nem de ter acesso aos livros do Edson, a não ser... Este é o mostrado livro. Uau. Ah, ok. Este. Que lindo. Mais uma vez, beijinhos, carinhos e abraços do tamanho do índio e do outro dos mares para ti e para todos que nos acompanham até aqui e para a tua família, uma noite agradável. A continuação de um bom fim de semana já que amanhece esta feira. Obrigada, igualmente. Adeus. Feliz noite. Adeus. Vida nova. Quebradas as cadeias, removidos os grilhões no templo assinalado, madeira que se fez cravo do espinho corroado. Vida. Sangue em água transformado, no tabernáculo, cortinas rasgadas, minhas culpas espiadas, minha salvação consumada. olhai com olhos de ver, o meu acusador em chamas, és que se consome em pedaços desfeitos. De novo, o espírito se fez carne, no madeiro, testemunhado. Filomena Correia, Mãos ardentes, Mãos ardentes, coladas em mim, paixão, encanto angelical, soltando o suave canto, envolta em ti, oh mãos, de quem já sou amadora, que suave fogo aquecedor, cativam essas mãos ardentes. Cadeias são no peito, oh mãos, mãos ardentes, paixão, encanto, suave canto, frenéticas e angelical, do instinto comando, o misterioso ninho de ternura. Estas mãos conhecem o calor no tronco ladeado, brisa no peito suave calor, na alma ternura. Filomena Correia, Maban Maban